Bem-vindos à mesa de encerramento da nossa Semana Acadêmica de História da UENG Divinópolis. Sejam todos bem-vindos a esse momento final de um evento tão rico, com discussões tão ricas, com encontros tão importantes. Eu sou o professor Douglas e vou estar coordenando a mesa de hoje, que tem como tema Meio Ambiente, Terra e Conflitos em Minas Gerais. Temos as nossas convidadas Carolina Amarota Capanema e Michele Nunes de Moraes. Boa noite, Michele. Boa noite, Carolina. Boa noite, Douglas. Boa noite. Então, aproveito esse momento para agradecer, já que estamos encerrando o nosso evento, agradecer ao colegiado e à coordenação do curso de História da UENG Divinópolis, pelo apoio, pela participação neste evento. Também agradecer aos coordenadores dos nossos 19 simpósios temáticos e também os ministrantes dos 13 minicursos que ocorreram ao longo da semana. Também às nossas conferencistas, à nossa valorosa comissão organizadora, formada por professores e por estudantes do curso de História da UENG, aos nossos preciosos monitores, pelo seu trabalho ao longo do evento. Muito obrigado a todos e a todas. Foi essa participação e esse trabalho coletivo que tornaram possíveis o sucesso desse evento ao longo da semana. Agradecemos também aos nossos ouvintes, os inscritos no evento, pela participação, inclusive nesta mesa de encerramento, onde temos, para falar do tema Meio Ambiente, Terra e Conflitos em Minas Gerais, a professora Carolina Marota Capanema, que é mestre e doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, realizou estágio no Centro de História do Além Mar da Universidade Nova de Lisboa, é professora na Universidade Federal de Viçosa, atua principalmente com os temas História do Brasil Colonial e Republicano, História Ambiental, Mineração Colonial, Culturas Políticas e Patrimônio. E a professora Michele Nunes de Moraes, que é mestre em História pela Universidade de Brasília e doutora em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, realiza pós-doutorado na Universidade Vale do Rio Doce. Atua principalmente nos seguintes temas, resistência, negociação, trabalhadores rurais, conflitos agrários, história agrária e movimentos sociais. Então, saudamos e agradecemos as nossas convidadas e vamos passar a palavra inicialmente para a professora Carolina. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Queria agradecer a presença de quem pôde estar aqui, acompanhando uma sexta-feira à noite, não é algo fácil, imagino que quem está acompanhando o evento está também já cansado, então agradeço a presença. Eu queria dizer primeiro do meu prazer de estar aqui, não apenas de estar no evento da UENG, instituição que me acolheu durante quase dois anos, eu fui professora na UENG Unidade de Carangola, então eu tenho muito carinho pela instituição, e também fico muito feliz de ver uma mesa, uma mesa de encerramento com essa temática ambiental. Acho que é uma iniciativa muito interessante, e não tão comum, então eu parabenizo aos organizadores, às organizadoras, e também agradeço o convite, principalmente na pessoa da professora Ana Paula Gomidi, que foi quem me fez esse convite, também ao professor Douglas, e aos outros organizadores do evento, alunos e professores e professoras, e também um prazer estar aqui dividindo essa mesa com a Michele, que eu acabei de conhecer, muito simpática, e acho que vai ser uma noite bem legal. Eu queria pedir ao Bruno, Bruno, se você puder exibir, o meu tema, antes de iniciar a minha apresentação, aí, gente, eu peço também que vocês me deem um aviso em relação ao horário, se eu passar, quando chegar no momento de parar, e aí eu concluo. Eu escolhi uma temática, né, dentro desse grande tema que a mesa propõe, que é meio ambiente, terras e conflitos em Minas Gerais, eu acho que eu me atenho mais ao meio ambiente, conflitos em Minas, apesar de que a minha temática envolve a questão de terras, mas não é o meu enfoque, né, a minha questão agrária. A questão agrária não é o meu enfoque. Então, o tema é mineração e devastação ambiental em dois tempos no Brasil, séculos XVIII e XXI, uma aproximação histórica. Então, antes de começar a falar de mineração em si, que é um tema que eu estudo desde o doutorado, e venho, né, junto a essa crise que o nosso Estado vive, e não só o Estado, mas o Brasil todo, em relação ao que a mineração vem fazendo, né, ao meio ambiente e às pessoas também, eu queria começar com uma justificativa, que seria uma justificativa teórica da minha escolha. Essa escolha de fazer uma aproximação histórica entre o século XVIII e o presente. Eu venho, cada vez mais, me filiando, me aproximando de uma percepção teórica que quer pensar a história a partir de questões da vida cotidiana, da vida prática. Essa ideia de que a história sempre se faz a partir do presente é algo que já é muito, algo dado para todos os historiadores e historiadoras, mas vem me incomodando cada vez mais o sentido que eu venho dando para a minha profissão, e para os assuntos que eu escolho, e para as reflexões que eu faço, o que eu faço, e também qual é a função social da nossa profissão no momento em que a gente enfrenta muitas dificuldades em relação a qualquer tipo de reflexão sobre a atualidade, sobre questões políticas e sobre o momento que a gente vive. Então, eu acho que eu começo por aí, vinculando a minha escolha a essa perspectiva teórica que é pensar a história a partir de uma... da nossa vida cotidiana, de uma dimensão prática, né? Então, por isso que eu fiz esse vínculo entre século XVIII e século XXI. Não necessariamente é uma comparação em que eu coloco os dois períodos na mesma categoria, a gente está falando de períodos completamente diferentes, com sujeitos sociais completamente diferentes, envolvidos. Então, é uma perspectiva para aproximar e trazer reflexões que não sirvam para pensar o presente. Eu vou acompanhar, vocês vão ver, eu estou olhando para uma tela aqui à direita, eu vou seguir um pouco uma leitura do... um coteiro, né? Para que eu não me perca, né? Então, eu espero que fique claro. Mas então, diante desse título, Bruno, você pode, por gentileza, passar para o próximo? Eu trouxe um sumário só para a gente ter uma ideia do caminho que eu vou seguir e para vocês também terem uma ideia para me acompanhar. Eu começo, então, com o século XXI, falando do desastre causado pela Samarco e Mariana em 2015, em seguida eu vou falar de enchentes, desastres, na mesma cidade de Mariana no século XVIII, em seguida eu volto para o presente, falo um pouco do que eu estou chamando dessas similaridades, e dessa aproximação e dessas permanências históricas, o que eu considero que são permanências históricas nesses dois processos. E, por fim, se der tempo, não sei se vai dar tempo, discutir um pouco esse discurso e essa proposta que a gente vê muito na grande mídia e também na boca de governantes e dessas grandes corporações envolvidas com a questão da mineração, de que Minas Gerais possui uma vocação histórica para a mineração. Então, a gente pode seguir, Bruno, para o próximo, por favor. Que, na verdade, vocês vão acompanhando aí enquanto eu vou falando. Então, a primeira questão é relembrar a trágica, o trágico acontecimento, o trágico desastre acontecido em Mariana, em 2015, que foi o rompimento da barragem de Fundão, uma barragem que era, pertenceu ao complexo industrial da Samarco, que é uma empresa que é controlada por duas multinacionais, a Vale e a BHP Billington, e que aí é o que está mostrando nesse mapa 1. Vocês têm aí, vocês podem acompanhar que o que está em vermelho é a área que foi atingida, né, a gente tem os cursos d'água, toda a bacia hidrográfica, e em cima a gente tem o antes e depois. Esse mapa está aí em inglês, porque eu estou fazendo uma apresentação de um texto que eu publiquei recentemente, mas acho que dá para vocês terem uma ideia de como era antes e como é, e como ficou depois do rompimento da barragem. Então, esse rompimento, ele liberou cerca de 45 milhões de metros cúbicos de lama em toda a bacia do Rio Doce, né, atingindo vários cursos d'água, entre eles o Alácio do Norte e o Ribeirão do Carmo, do qual eu vou falar daqui a pouco de novo, e essa lama percorreu cerca de 650 quilômetros até atingir o Oceano Atlântico, desde o local do ocidente, do ocidente, não, porque isso não foi um ocidente, né, como que as palavras são importantes e como que a gente acaba sendo pego por elas, né, isso não é um acidente. Isso foi um crime, se a gente for pensar não só nas consequências, mas também no que se sabia sobre a possibilidade do que podia acontecer. Então, nesse mapa aí, vocês podem acompanhar um pouco. Então, neste, exatamente no que aconteceu no crime de Mariana de 2015, a gente tem 19 pessoas, né, 19 vidas humanas perdidas, além de milhares de árvores, de micro-organismos, né, de estruturas arquitetônicas, e todo tipo de vida que tinha por ali. A gente também teve o extermínio de um distrito, né, por completo, que é o distrito de Bento Rodrigues, além de outras, várias cidades e distritos serem afetadas e ainda afeição não afetadas, né. E, ao olhar para o passado, aí você pode passar por favor, Bruno, para o próximo, ao olhar para o passado, é possível constatar que essa convivência com as consequências negativas da mineração, ela esteve presente desde as primeiras décadas do século XX, desde o início, praticamente, da ocupação do Estado de Minas Gerais. O Ribeirão do Carmo, que é esse que vocês veem aí abaixo, dessa figura, esse mapa é um mapa de meados do século XVIII, o Ribeirão do Carmo, em meados do século XVIII, já recebia os rejeitos de mineração em seu leito, que causavam enchentes constantes na cidade. Essas enchentes passaram a ser o tema da Câmara Municipal de Mariana entre as décadas de 1730, 1740, passou a ser um dos grandes temas das reuniões da Câmara. Por quê? Mariana, exatamente nesse período, estava passando por uma transformação urbana para poder se tornar a primeira cidade de Minas Gerais. Em 1745, a vila do Ribeirão do Carmo foi elevada à cidade de Mariana, e então, a grande discussão daquele momento era que aquele local, então, vila, que estava se transformando em cidade, tinha que se adequar às condições ditas civilizadas, e se adequar àquela categoria cidade para receber o bispado, o bispado também que seria instalado ali. Então, os membros da Câmara começam a discutir o que pode ser feito. Bruno, se você puder passar para o próximo, por favor. Porque aqui a gente tem um zoom, vocês podem ver o que eu estou querendo mostrar, que essa é uma, nessa imagem, eles fazem, eles mostram um pouco o que teria sido, né, uma representação de uma das enchentes que atingiu Mariana. Então, o que está nessa bola é tipo, é um zoom dessa representação da enchente. Então, começa uma disputa entre as elites locais por conta dessas enchentes. Por quê? Parte dessas elites locais eram também mineradores, e parte da elite constituiu os membros da Câmara. Então, o que acontece? Nem sempre, né, o que a Câmara desejava ou representava interessava necessariamente a toda a sociedade, muito menos a toda a elite. Então, há um documento, há alguns documentos, né, que vão imputar à mineração essas enchentes que aconteciam no Mariana na primeira metade do século XVIII. E tem um caso específico, que foi um caso que eu estudei, que é um caso que aconteceu por volta de 1743, em que dois mineradores, que são dois mineradores de grande posse, que possuíam um número de pessoas escravizadas trabalhando para eles, assim como posse de terras, posse também de instrumentos de mineração, como eles tinham um rosário, que era uma maquinária de mineração que só os mineradores mais abastados possuíam. E esses mineradores começam a disputar com a Câmara, porque a Câmara acusa os dois mineradores de causarem as inundações, e eles começam a disputar com a Câmara porque eles não querem perder suas terras e perder o lucro que adivinha da mineração. Então, é a partir daí que eu começo a fazer um link entre passado e presente, né, entre século XVIII e século XXI. Porque mesmo se a gente estiver atentos e atentas às peculiaridades históricas de cada período, século XXI, século XVIII, a gente pode estabelecer uma comparação entre esses dois eventos. Por quê? Se no século XVIII essa disputa insetada em Mariana teve decisão favorável à manutenção das atividades desses dois mineradores, que foi o que aconteceu, o rei, por fim, despachou, se despachou favorável à continuação daquelas atividades, mesmo elas causando a destruição das edificações, como mostra essa imagem, como alguns documentos citam, por ter interesse no lucro que adivinha, né, da mineração, a gente pode pensar que a mesma, a gente pode fazer uma aproximação com o que aconteceu recentemente, principalmente, se a gente pensar nesse cenário atual a partir de 2017, né, quando há uma mudança na legislação da mineração, começa uma mudança grande na legislação relacionada à mineração no estado de Minas Gerais, e ela ainda está em jogo, né, todo dia tem uma atualização nova em relação a como essas políticas ambientais vão ser pensadas e sempre, né, se beneficiando à mineração e à exploração, mas em 2017, eu acho, eu coloco esse ano como um marco, porque foi nesse ano que o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais, ele publicou uma deliberação normativa que tornava menos rígidos os critérios de licenciamento ambiental para esses empreendimentos que utilizam recursos naturais nas explorações econômicas. E essa deliberação normativa, ela vem sendo considerada, né, por vários estudiosos, especialistas da mineração e de conflitos de mineração, como um dos responsáveis pelo rompimento de outra barragem, né, em 2019, que é a barragem que se rompeu na cidade de Brumadinho, que também era controlada pela Vale. Então, essa, em relação a perdas humanas diretas, essa tragédia foi ainda pior, né, foram 259 vidas humanas, 11 ainda não foram identificados, alguns, alguns locais colocam como dado 272 pessoas, porque tinham duas mulheres grávidas, então, essas duas pessoas que estavam no útero dessas mulheres, elas também contam, então, são 272 vítimas humanas, além, né, de tantas outras perdas de vidas não humanas que nós tivemos. E também, no impacto que isso teve nos modos de vida das pessoas, né, e não só naquele período, como ainda vem tendo, até hoje, vocês devem estar acompanhando, né, as notícias relacionadas à mineração no estado de Minas Gerais e tudo que está acontecendo. eu vou falar alguma coisa no final. Mas, então, apesar desses sujeitos históricos serem tão diferentes no século XVIII e no século XXI, a gente tem que pensar que se no século XVIII a gente está falando de exploradores individuais ou exploradores associados e trabalhadores escravizados, no século XXI a gente está falando de empresas multinacionais que controlam essa mineração e de trabalhadores livres. Então, a gente tem que ter em mente essas diferenças. Mas, há uma semelhança clara entre as escolhas que se fizeram no passado e que ainda se vem fazendo no presente, que é a primazia do interesse das elites nas decisões relacionadas à mineração. Geralmente, em todos os conflitos que a gente tem visto e principalmente nos grandes conflitos gerados por esses por esses desastres maiores que aconteceram em 2015 e 2019, a continuidade das atividades de mineração ela é sempre um ponto que é colocado como indiscutível. A despeito de todos os riscos de vidas humanas e não humanas que se colocam a partir desses desastres, não só dos que aconteceram, mas dos possíveis que ainda podem acontecer, porque as barragens continuam aí. A Milené, outro dia mesmo no Córrego do Feijão, perto do Córrego do Feijão, não no Córrego do Feijão em si, teve um outro derramamento de uma barragem, mas não foi um rompimento grande, então nem sei se foi tão divulgado, mas as coisas ainda estão acontecendo, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que existe uma persistente colonialidade da forma como se pensa a natureza no Brasil, né? E aí a gente pode estender para outros países também. Mas pensar essa natureza latino-americana, por exemplo, né? Em que ela aparece como um espaço subalterno, que pode ser dominado, explorado, arrasado, de acordo com os regimes de acumulação que estão vigentes. Então, não interessa se vidas estão sendo perdidas, as vidas não só humanas, mas também outras vidas e também rios e todo o espaço físico que é afetado, né? Mas, a despeito de tudo, a continuidade da mineração sempre é defendida, Vem sendo defendida, tirando os movimentos sociais que estão à frente, né? De contestações e os atingidos também, que vêm se mobilizando da maneira mais veemente possível, apesar de não estarem sendo ouvidos, né? Então, se no passado a decisão do rei, lá no século XVIII, a decisão do rei foi favorável aos mineradores, na medida em que ele visava o lucro que aqueles mineradores poderiam dar à coroa, né? A partir da arrecadação do Quinto, no presente também, essa exploração do minério de ferro, ela também tem, os governos têm se colocado também a favor da continuidade, né? Como, de uma forma muito similar, interessados ou em algum tipo de status, ou em lucros, né? Em lucro, em algum benefício que seja financeiro. Então, se perpetua, né? Esse projeto colonialista que sustenta essa expansão do sistema financeiro e comercial capitalista, né? É uma comparação, né? E uma aproximação que faz com que dois momentos tão distintos e tão separados, né? São 300 anos de diferença praticamente entre um evento e os outros dois, ou os vários eventos do século XVIII e um do século XXI, mas esses custos socioambientais, eles continuam sendo deixados de lado a despeito do lucro, né? Então, para fazer um, não um contraponto, mas para pensar, mas e aí, né? O que sustenta? O que sustenta essa continuidade? O que eu estou chamando de uma permanência na história? O que sustenta isso? Tem vários fatores que sustentam isso, né? Não daria para a gente elencar em uma apresentação dessa. Mas, o que mais me chama atenção é que essa continuidade, essa permanência histórica, ela é legitimada por discursos que defendem que Minas Gerais tem uma vocação histórica para mineração. Isso é algo que, provavelmente, vocês já tenham percebido na mídia e também nas bocas de governantes e governadores, como governador de Minas Gerais. Então, há uma ideia de que a nossa economia, a economia de Minas Gerais, ela é dependente da mineração, o que não é verdade, inclusive, se a gente for pensar em relação ao PIB. Mas, essa, o que me interessa mais é pensar como que esses discursos, os discursos assumem, né? Um caráter de autoridade. Então, a vocação, ela assume um sentido político. a vocação mineradora. O Estado tem uma vocação mineradora. Isso, ela assume um sentido político, vinculando a uma ideia de destino, de algo que é irrevogável, que não há como irmos contra, porque a mineração já está estabelecida, então, a gente não tem como fugir, né? Gera-se empregos. Esse é o discurso, tá, gente? Não é o que eu defendo. Mas, existe todo um discurso construído em torno disso, que faz com que as pessoas também vão se convencendo de que seria impossível Minas Gerais sobreviver sem a mineração. E existem inúmeros estudos que vão comprovar por A mais B que não. Que, inclusive, o desenvolvimento que a mineração leva para as cidades é um desenvolvimento que não é positivo para a população, a não ser um desenvolvimento que seja imediatista, mas não se conta nesse discurso o que vai ficar para trás, o que deixa a mineração, né? Nesses impactos sociais e ambientais. E o mais interessante de usar esse discurso de vocação histórica também, né? Há uma vocação histórica para a mineração é que a própria mineração vem destruindo a história de Minas Gerais, se a gente for pensar, né? Então, a minha provocação é vocação histórica ou é autodestruição? Porque parte desse patrimônio que foi construído, inclusive, com os lucros advindos da mineração vem sendo destruído. A gente pode falar primeiro, aí, Bruno, eu acho que eu estou até esquecendo de te pedir se eu puder passar, por favor. É, está vendo? Eu deixei para trás. O mapa, esse aí é um mapa que mostra o a lama, né? O percurso da lama lá em Brumadinho. Então, você tem aí esse que está marcado em vermelho desde onde foi o evento até onde chegou e em cima são duas fotos antes e depois. Aí, a gente pode passar para a frente. Então, essa provocação que eu falei que eu estava fazendo, né? Aí, o próximo, por favor, depois eu vou te pedir para voltar nesse. Então, Bento Rodrigues, que está retratado aí nessa foto de 2015, é um subdistrito de Ouro Preto que foi completamente destruído, né? Arrancado do mapa no sentido de as populações que estão ali foram arrancadas daquele lugar. Então, eu me perdi aqui, gente, quando eu estou vendo, lendo o comentário aqui, não entendi. Mas, então, a gente tem a destruição de Bento Rodrigues, Bento Rodrigues que foi construída a partir da mineração no século XVIII, é isso que eu queria falar. Outra cidade que vem sendo, que foi atingida, né, que vem correndo risco, não foi ainda atingida, né, que horror, tomara que nunca seja, mas que corre o risco de ser atingida por barragens, né, e por desastres causados pela mineração é Congonhas. Aí eu te peço que volte, por favor, Bruno, que essa foto aí em que eu coloquei esse título, Vocação Mineral Autodestruição, ela mostra a barragem em Casa de Pedra, na zona urbana de Congonhas. Vocês podem ver que do lado direito a gente tem a cidade de Congonhas e essa barragem, a foto ficou até bonita, porque as cores, né, as cores, a foto, não, isso é uma imagem do Google, as cores ficaram bonitas, mas é trágico, porque essa barragem é considerada um dos maiores reservatórios de rejeito de minério de ferro do mundo. É gigantesco, eu acho que se a gente olhar cada ponto desse é uma casa, eu acho que dá para ter uma noção do que seria o rompimento dessa barragem Casa de Pedra na área urbana de Congonhas. Congonhas, além dessa barragem, tem 23 barragens de rejeito, que também correm risco, entre baixo risco e alto risco, classificados pelo próprio município, que teve que fazer um plano relacionado à exploração mineral em Congonhas por conta dos vários riscos, né, depois de Mariana e Brumadinho, todo município começou a ficar atento a isso, e não quer dizer que esses dois foram os primeiros desastres, né, eu não estou falando do século XVIII, século XX, tiveram vários desastres de mineração, só que esses 2015, 2019 foram maiores. Em seguida, aí pode passar dois, Bruno, por gentileza, isso. A gente tem esse lugar aí chocante, não, o local, né, na verdade, chocante é essa foto, né, ao fundo a gente tem uma estrutura pertencente a Gerdau, que explora na região, a gente tem um morro também, que está sendo comido pela mineração, e um pouco à frente dessas estruturas da Gerdau, a gente tem esse Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em Miguel Burnier, e Miguel Burnier também é uma cidade, assim como Congonhas, que eu esqueci de mencionar, Congonhas também surge com a mineração, Miguel Burnier também é uma, é uma cidade conhecida pelas suas estruturas industriais e estruturas relacionadas à mineração no local, então, é uma, é um distrito, ou é uma cidade, é uma, é distrito, gente, desculpa, Miguel Burnier é um distrito, é um distrito de Ouro Preto que se funda em torno da exploração do minério, mas que está sendo comido pelo minério, né, aí é o que eu estou defendendo como autodestruição, porque a população ainda, e eu estive lá, vocês estão vendo essa foto de 2014, eu estive nesse lugar, eu entrei dentro do santuário e é chocante a falta de respeito com que a religiosidade é tratada, né, as pessoas utilizam aquele local para celebrar e vocês podem ver que em volta da igreja toda é um estacionamento dos funcionários da Gerdau, atrás tem toda essa estrutura que gera um barulho, né, é um ruído o tempo todo, o tempo todo, logo abaixo da igreja vocês podem ver tem um caminhão passando, isso aí já é praticamente em frente, é a rua, acho que é a rua principal do distrito, então é uma cena, é uma cena muito chocante e uma cena boa para a gente pensar como a gente anda normalizando tudo, né, tudo no Brasil, a morte, ela é normalizada, a destruição ela é normalizada, o abuso, porque isso é abuso, né, e a falta de respeito às práticas sociais dos grupos e de variados grupos é completamente desvalorizado, então acho que essa, para mim, essa imagem, por incrível que pareça, é a mais chocante, é a mais simbólica do que a mineração representa hoje, a falta de respeito pelas formas de vida, eu acho. então, né, eu penso assim, em que sentido essa utilização do argumento da vocação histórica é válida para legitimar a manutenção da atividade mineral se ela vem destruindo essa vocação, essa suposta vocação histórica, né, e essa suposta tradição, é um discurso muito fraco, né, muito pouco, obviamente não é bem fundamentado, mas que vem convencendo as pessoas, então acho que a primeira coisa é pedir que vocês prestem atenção quando virem propagandas das grandes mineradoras, tipo Vale e tantas outras, né, Bruno, pode passar para o próximo, eu já estou indo para o final, nesse sentido, gente, de tentar mostrar um pouco do que vem se produzindo nessa defesa de uma vocação mineradora, eu trouxe dois vídeos, esse e o próximo, do próximo slide, que aí pode deixar nesse, Bruno, que aí quem quiser abrir no QR Code, eu não vou poder mostrar o vídeo agora, né, porque a gente não tem tempo, então vocês podem ver depois da apresentação e fazerem as suas análises, que eu acho que é mais interessante isso. O primeiro vídeo é um vídeo produzido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, é um vídeo de 2019, e a FIENG, né, estava muito preocupada nesse momento com as críticas que se vinha fazendo à mineração, depois de Brumadinho e Mariana, e ela produz esse vídeo numa tentativa de defesa da continuidade da mineração. E na descrição do próprio vídeo, no YouTube, a gente tem essa frase, a mineração está em nosso DNA, é a nossa vocação, e está no centro do nosso desenvolvimento há mais de 300 anos. A paralisação da atividade pode causar sérios impactos na vida de cada um de nós, mineiros. E aí, continua, vejam, vejam, porque vocês vão passar um pouco de raiva, mas vejam, é importante a gente ver e tentar aguçar esse olhar crítico. Mas vocês podem perceber que nessa frase, eles tanto defendem nessa vocação histórica da mineração em Minas Gerais, como apela também para esse impacto na vida dos mineiros, que seria um impacto econômico, né, esse impacto de que, e como o que será feito com as pessoas que estão empregadas na mineração, que todos os municípios, mineiros, todos, né, porque fala do jeito que as coisas são colocadas, parece que Minas Gerais só tem mineração, né, não tem agricultura e não tem outras atividades de serviços, que é a maior parte, né, os serviços é a maior área do PIB brasileiro, mineiro. Então, no próximo vídeo, que é da, é um vídeo produzido pela Vale, aí você pode passar, por favor, Bruno, também recomendo que vocês vejam, esse aí dá um pouco mais de raiva ainda, porque existe essa ideia, né, de que a mineração nos leva, a sociedade brasileira, a sociedade mineira, a um progresso inexorável. O progresso, essa palavra que é tão defendida, em todos os discursos que a gente vem vendo, tanto governamentais, quanto de grandes empresas, essa ideia de que o progresso, ele precisa ter passagem, né, a gente depende dele pra ter uma boa qualidade de vida, pra ter sucesso na vida. E eu acho que esse vídeo, ele é uma representação muito interessante disso, de todo esse discurso, que não é um discurso só da Vale, ele é comprado também pelos nossos governantes. Então, acho que vale a pena, vale a pena ver. Então, pra concluir, né, eu queria dizer, né, que aí acho que é uma contribuição que a história pode nos dar, essa perspectiva que eu falei lá no início, de tentar vincular o conhecimento histórico, a produção histórica, a nossa vida prática, a nossa, a constituição de ferramentas que nos façam ver de uma forma crítica no mundo que a gente vive e atua, né, eu acho que, pra pensar isso, né, a gente tem que pensar que esse incentivo à exploração de minérios em Minas Gerais é uma escolha política, né, ele não é algo que pode ser naturalizado, como esses vídeos aí que eu citei fazem, né. A mineração, ela beneficia e atende grupos da sociedade brasileira, né, como as grandes corporações multinacionais e o próprio Estado brasileiro e não exatamente atende ao interesse de todos e de todos nós. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar toda vez que a gente ouvir essas grandes defesas da mineração. E eu não tô falando que a mineração não deve existir, tá, gente, porque esse é o grande debate, você começa a falar de mineração, geralmente as pessoas, mas e o seu celular? E essa tela que nós estamos falando? Eu não tô falando disso, eu não tô falando da inexistência total de mineração, mas a forma como isso vem sendo feito, sem nenhum respeito, tanto pela sociedade quanto pelo meio ambiente, é isso que a gente tem que repensar. E também a gente tem que repensar o nosso consumo e a nossa forma de ver o mundo, porque isso também, a gente também tem a nossa parte nessa constituição desse mundo como ele tá hoje. Mas essa mineração, ela beneficia alguns grupos, né, que muitas vezes, ou geralmente, ocupam lugares muito privilegiados na sociedade, e muitas vezes, elas estão dentro dos poderes decisórios, né, o que aconteceu. Recentemente, vocês devem ter visto, semana passada, semana retrasada, eu não sei, um acordo que tava sendo feito a portas fechadas, sem a participação dos atingidos, né, nos desastres de Mariana e Brumadinho, especificamente de Brumadinho, que foi um acordo que tava sendo feito entre Vale e Governo do Estado, ele finalmente foi aprovado, né, esse acordo foi aprovado. Mas a quem beneficia esse acordo, né, é um acordo em que os atingidos não foram ouvidos, né, os atingidos e as atingidas. Então, acho que essa é a grande questão, a gente pensar em que sentido a mineração hoje, né, qual é o valor da mineração, se ela tem valor na nossa vida, ok, mas qual é o rumo que a gente quer pensar pra isso e o que a gente quer defender, né, a gente quer pensar nesse, nesse progresso, né, a todo custo, como defende essas grandes corporações e às vezes o Estado também, né, que está nos levando a uma autodestruição e eu não estou falando só de meio ambiente e de natureza, eu estou falando de nós, que somos meio ambiente e natureza também, a gente tem uma falsa separação entre cultura e natureza, mas isso está nos levando a uma autodestruição que pode ser muito tarde a gente pensar isso depois, né, e afinal, o que é esse progresso, né, que tanto se defende, né, e que a gente quer defender um progresso ou uma vida digna, né, pra todos nessa sociedade e a quem esse conceito beneficia, acho que são pontos que a gente tem que pensar quando você vai falar em mineração. Então, acho que é isso, eu queria agradecer, eu deixo aí meu contato, caso alguém queira conversar, tirar alguma dúvida e também aí no finalzinho tem o meu, o link pro meu site, caso vocês queiram visitar, eu falo, em tudo, vejo natureza, é uma proposta nova pra mim, que eu comecei esse projeto em 2020, mas eu venho falando de temáticas relacionando história e natureza lá nesse site, que tem um blog e também tem um Instagram. Quem quiser me acompanhar, vão ser muito bem-vindos, ser muito bem-vindas. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Carolina, pela sua fala nessa mesa de encerramento. quem quiser fazer perguntas, pode colocar no nosso chat e depois teremos ao final da fala da professora Michelle, teremos um momento, mesmo que breve, para uma discussão. E chamamos a professora Michelle Nunes para a sua fala. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, aos alunos. eu agradeço o convite, recebi com muito carinho esse convite, do meu amigo da Unicinos, um amigo que a Unicinos me deu para a vida, Douglas Angeli, e fiquei muito lisonjeada com o convite. E agradeço a organização do evento, a todos que estão tirando esse tempo na sexta-feira à noite para nos acompanhar, e teremos um bate-papo agradável. Eu recebi o convite, pensei muito na apresentação que eu iria fazer, e optei por falar da minha, abordar a minha trajetória na temática dos estudos agrários, mostrando toda a minha pesquisa, porque eu trabalho com a questão agrária desde a graduação, então eu estou nessa perspectiva já há algum tempo, e como que é essa pesquisa, como foi toda a minha trajetória. Imagino que nós tenhamos muitos alunos de graduação que estão começando a pesquisa, então ver como é esse processo de pesquisar, de chegar ao objeto, de acompanhar, de ir no arquivo, então eu acho que isso é uma perspectiva interessante para quem está começando nessa trajetória de pesquisador. Então eu trabalho com estudos agrários desde a minha graduação, desde que eu comecei a graduação na realidade, dentro dessa grande área eu abordo conflitos agrários, buscando diferentes abordagens, diferentes objetos, metodologias, conceitos, e um diálogo interdisciplinar com a teoria política, com a sociologia, com a geografia, geografia humana, enfim. Por que trabalhar com conflitos, com questão agrária, com conflitos agrários, no momento em que já foi decretado que não há questão agrária mais no Brasil, né? Nós tivemos uma senadora, que era ministra da agricultura, que disse que não existe mais questão agrária no Brasil, e na época eu estava terminando meu doutorado, eu falei assim, pronto, estou sem pesquisa. A minha questão é que eu sou de uma região com um histórico de... Eu sou de uma região que tem uma perspectiva de conflitos migrários e isso sempre me mobilizou muito, né? É só assim, localizando, porque eu tenho muita intimidade com isso, com essa região de Minas, né? Eu sou, eu estudo o leste de Minas. E essa região, ela é uma região que no período colonial, era o Sertões, o Sertões Leste, que era uma região que havia uma... região que havia uma interdição de circulação. Havia uma carta regia que proibia a circulação de pessoas para proibir o contrabando de ouro. Por isso, toda essa linha de terra que ficava que ficava entre a província do Espírito Santo e entre a região mineradora e o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, né? A província do Rio de Janeiro e a província de Porto de... e a província de... não foi... eu de novo... eu de novo... era uma grande marca. no final... no final do século XIX do XVIII... no final do XVIII com a... a... o desenvolvimento das minas vai ver o interesse da coroa em ocupar essa região. Mas os índios buracudos eles estavam ocupando e eles vão resistir é... bravamente a essa nova investida. Então, eles vão lutar para guerrear para a guerra justa para a coroa para não é... sair daqui. Não deixar essa investida novamente. Com isso, o... não vai... a coroa não vai conseguir ter eficiência nessa intenção de ocupar e fazer produtiva a região leste. Os sertões do leste. Então, novamente... Além do mais, era uma região de difícil... é... uma região de difícil acesso devido a... as cadeias montanhosas que cercavam toda a região. Nós somos cercavamos toda a região montanhosas. E aí... gente, os slides não estão funcionando, então nós desistimos, vamos continuar falando sem slides mesmo. Então, por isso, nós não conseguimos ocupar essa região. E foi assim, mas essa região, ela foi sendo ocupada, margem do ocupação oficial por uma ocupação pobre e marginalizada. Marginalizada no sentido de estar armada em ocupação oficial. Então, a gente chega no início do século XX, já, com uma ocupação muito esparça. A única povoação até final do século XIX, reconhecida nessa região no leste, nos sertões do leste, é Peçanha. Depois, somente, já, em Espírito Santo. Mas, aqui foi sendo ocupada por uma ocupação pobre e que ficou à margem dessa ocupação oficial. assim, vai ser até construção da estrada de ferro Vitória Mínica, no início já do século XX. Com isso, a gente vai ter o seguinte. Agora, conseguimos slides. isso aqui é um mapa de Minas, só localizando vocês, eu vou voltar aqui. Esse é um mapa atual de Minas. A região que eu estudo é essa região do Vale do Rio Doce, que é o leste de Minas. Ele é o Vale do Rio Doce, parte do Vale do Rio Doce. é mais especialmente aqui, a gente tem uma demarcação, é na qual esse mapa, ele foi elaborado pelo Abreu e eu marquei as povoações que havia aqui no início do século XX, no início do... está passando para mim, mas os slides estão passando para mim, mas não está passando. Porque tem um delay mesmo, então, eu vou falar, eu vou ligar. Só um minuto, pessoal. Então, o que a gente... Foi assim que eu cheguei no meu mestrado. O meu mestrado, o meu projeto de mestrado, ele foi inspirado nesse livro, que é um livro do Carlos Olavo, da Cunha Pereira. Ele é um livro que foi escrito em 1950... em 1960, e ele é uma novela histórica. O que é uma novela histórica? Ele é um livro que foi ambientado em Governador Valadares e ele reporta sobre os eventos que aconteceu na década de 60 em Governador Valadares. E ele é ambientado, a história é a história que aconteceu, tem uma liberdade artística, mas reporta fielmente até mesmo às representações das pessoas. Troca-se o nome, mas você identifica as pessoas que a gente conhece bem. Então, esse livro é um livro que eu já tinha lido há muitos anos na minha adolescência, e quando eu fui para a graduação, eu resolvi fazer um projeto de pesquisa com ele, que antes era para ser o meu TCC. E aí, eu entrei na graduação, já no início eu comecei a conversar com os meus professores sobre a temática, e me veio um choque que ninguém sabia do que tinha acontecido. Eu fiz, eu sou de Valadares, fazia graduação numa cidade que ficava a uma hora e meia de Valadares, e ninguém, meus professores que eu falava, ninguém nunca tinha ouvido falar disso. E aí, quando você pegava a Starling, os senhores das gerais da Starling, você pegava o Môniz Bandeira, o José de Souza Martins, falava-se nas obras deles a importância que havia acontecido os eventos de Valadares naquele período. E, mas, os meus professores que moraram, que eram muitos de Patinga ou de Belo Horizonte, não tinham notícia disso. E eu também comecei a fazer uma pesquisa bibliográfica, e a única coisa que eu encontrei, o único material à época, que foi, inclusive, uma professora minha que lembrou que tinha tido uma professora que tinha feito essa pesquisa e começou a me ajudar, era uma dissertação de 1998, e 88, 1988, da Maria Elisa Linhares Borges, que é uma dissertação maravilhosa sobre movimentos sociais no campo no período pré-golpe no estado de Minas. Nessa dissertação, a Maria Elisa tem um capítulo abordando Valadares, devido à importância do evento no período pré-golpe civil de 1964. E aí, eu peguei esse, era até um artigo, ela conseguiu o artigo na biblioteca da UFMG, trouxe para mim, e eu, lendo esse artigo, comecei a elaborar um projeto. O que que acontece? Essa região, ela foi uma região de extrema importância econômica para Minas Gerais, e teve também por causa da exploração de mica. Nós somos o principal fornecedor de mica para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, mas isso ficou suspenso. A história de Valadares, ela era, hoje, hoje, estamos tendo bastante pesquisa, mas na época nós tínhamos pouca coisa. Tinha o Aruf, que tinha feito um trabalho sobre economia, tinha a Maria Elisa Linhares Borges, tinha um trabalho da Alana sobre memória, e pronto. Não tinha muita coisa. Então, a questão é, se ela foi uma região tão importante economicamente para Minas Gerais e para o país, e se essa, essa, esse evento de 1964 foi importante a ponto, sim, de ter notificação, ter a Embaixada dos Estados Unidos sobre o movimento, tudo, pouca coisa, se fazer, só tinha a Maria Elisa na década de 80, nada mais havia sido feito. Então, eu resolvi e delimitei meu projeto de pesquisa, à época, ao Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura, que havia sido o sindicato que tinha planteado, a colonização da fazenda do Ministério. E que, nos dias anteriores ao golpe, nos primeiros dias de abril de 1964, teve um embate muito forte com a União, a Associação Rural, culminando numa ação violenta da Associação Rural à sede do sindicato, que terminou com dois mortos. Eu sempre brinco que quem diz que o golpe civil de 1964 não teve um tiro é porque não conheceu os eventos em Valadares. Nós aqui tivemos alguns tiros. Então, com o início da minha pesquisa, de campo, elaborei o projeto, escrevi com pouco o material que tinha e fui começar a pesquisar, porque seria o meu projeto de TCC. E caiu a ficha. eu não tinha material do sindicato, porque o material tinha sido o sindicato foi queimado. Um dos jornais, o principal jornal que noticiava os fatos também tinha sido colocado fogo na década de 60, 1964. As pessoas não falavam sobre isso, procurei algumas pessoas, ninguém falava sobre isso. E a Associação Rural não dá acesso. Então, eu falei, pronto, não tenho fonte, mas a gente é insistente e a gente não desiste. Então, eu falei, como eu vou fazer uma pesquisa se eu não tenho? As fontes da Maria Elisa eram interessantes, se serviam, mas para o meu projeto não era suficiente, eu precisaria de mais coisas. E aí, eu adotei a perspectiva foi inspirada por Carlos Guinsburg na perspectiva do indiciarismo. Para fazer isso, como eu fiz? Eu reconstruí a cidade de Valadares, assim, reconstruí a Valadares daquele período que eu estudava, que era Valadares em 1950, que era Valadares em 1960, mapeei o que tinha em Valadares naquele período para saber o que eu conseguiria desse período, o que tinha lá e que poderia ter algum vestígio ainda hoje que eu pudesse acessar. E aí, eu comecei a ir no Museu da Cidade e a perspectiva era assim, eu não tinha um documento, eu não sabia, olha, tem isso, tem aquilo. Chegava lá, pegava tudo. O que que tem? Aí eu começava a folhear tudo. Aí eu ia no arquivo do Diário do Rio Doce, eu não tinha um documento, não tinha uma informação, eu pegava tudo, saia folheando o jornal folha por folha. E nesse período, eu tomei conhecimento, até mesmo porque eu sou a chata, que fica todo dia mandando e-mail para todo mundo, que tinha um centro de documentação que estava no início, um centro de documentação e arquivo de putode que a gente chama de SEDAC. E aí, eu fui no SEDAC, na época, tinha uma funcionária lá chamada Elisange, uma pessoa maravilhosa, a gente que faz pesquisa, todo mundo aqui que já foi em arquivo, sabe da dificuldade que a gente tem de acesso à documentação. E uma das dificuldades é o funcionário do arquivo ter boa vontade com a gente, né? E quando você achou que tem muita, e eu tive muita sorte, tive algumas portas na cara, mas também tive muita sorte, consegui algumas pessoas que foram muito acessíveis. E aí, eu cheguei no SEDAC, conversando com a funcionária, ela falou, não tem nada desse período que possa te ajudar, não. Falei assim, beleza, mas eu quero ver tudo. Ela me passou um catálogo, que na época ela tinha elaborado, muito bom, um catálogo muito bom, olhei tudo e fui, a câmera dos vereadores reunião do dia tal, pega pra mim, olhava. É isso e assim, pega pra mim, olhava. E fui olhando tudo, olhei todo o catálogo, separando, consegui muita coisa que me servia, consegui, tinha muita coisa que não me servia, mas eu olhava também. A gente insiste, olha tudo. Tudo que tivesse dentro daquele período, eu olhava. E aí, ela me veio com uma pasta que ainda não tinha sido catalogada. Ela falou, esse material aqui é tudo que eu já cataloguei, já limpei, já arquivei e tudo. E tem esse material aqui que não foi catalogado. Eu falei, beleza, quero ver. E aí, eu comecei a olhar o material que não tinha sido catalogado. E dentro desse material que não tinha sido catalogado, eu consegui, assim, as pérolas da minha pesquisa estavam numa pasta de um antigo secretário da Câmara Municipal, que era o Paulo Zap, que inclusive é o que dá o nome à Biblioteca Municipal de Governador Valadares. E ele era um italiano, um imigrante italiano, que, muito culto, um homem muito erudito, que morava em Governador Valadares há muitos anos, era secretário da Câmara Municipal, e ele escrevia cartas, missivas para os analfabetos. Era uma cidade, o período que eu estudo era constituído por analfabetos, viu, gente? Então, o Paulo Zap escrevia essas missivas, escrevia muita coisa, tinha muito manuscrito. E foi na pasta dele que eu consegui esse manuscrito à porta. infelizmente, a foto, quando eu peguei para colocar no slide, não saiu muito boa, mas esse manuscrito é um, assim, é o meu menóquio, né? Ele é um manuscrito riquíssimo, na qual ele faz um histórico da região, ele faz um histórico das violências da região, ele reporta, e as informações dele, é óbvio, a gente submeteu à crítica, né? Histórica, com outras fontes de jornais, etc. e é um manuscrito riquíssimo que eu utilizei no meu mestrado, eu utilizei no meu doutorado e ainda leio e tem muita coisa ainda para ser feito com ele. Então, aqui eu coloquei algumas fontes nessa proposta de pesquisa que eu fiz a partir do indiciarismo, que é o Diário do Rio Doce, que é um jornal muito importante para a minha pesquisa, o manuscrito apócrifo que eu peguei, eu coloquei apócrifo, gente, porque esse manuscrito, embora esteja na pasta do Paulo Zap e a letra bata, a pasta era dele, né? E a letra bata com dele, ele não foi assinado. Então, à época, conversando com a minha orientadora, nós optamos por não nomeá-lo como dele, do Paulo Zap, e sim chamá-lo de apócrifo. Mas também conseguimos documentos do DOPS e aí, nesse meio tempo, eu estava já realizando a pesquisa, foi defendida uma outra dissertação, que é a dissertação da Camisasta, na UFMG, também sobre movimentos sociais do campo, em 1964. No caso da Camisasta, ela trouxe uma novidade que era um acervo do DOPS. E aí, eu fui lá pegar o acervo do DOPS, peguei tudo também, olhei todo, toda a documentação que tinha, e consegui muita coisa, muito mais documentos, dos quais que ela apresentava na pesquisa dela, ela apresentou documentos maravilhosos, riquíssimos, mas, eu consegui muitos, muitos documentos, relatórios da divisão de vigilância e segurança, eles tinham, eles tinham pessoas em Valadares, acompanhando os movimentos em Valadares, consegui documentos do DOPS, Departamento Especial de Ordem Público Social, desde a década de 1948, acompanhando os militantes do Partido Comunista, a atuação do Partido Comunista em Governador Valadares e região. Gente, quando eu falo Governador Valadares, é porque Valadares é seu polo. Até recentemente, até uns 20 anos atrás, Valadares era a principal cidade no interior de Minas, nessa região. Saindo de Belo Horizonte, indo para o Espírito Santo, é que era o polo. Então, tudo convergia, tudo que estava nesse meio aqui, convergia para Valadares. Então, o que acontecia em Teoflotone, em Caratinga, em Santa Maria, tudo era reportado aqui. Então, por isso que eu sempre falo, Valadares, estudar Valadares é estudar uma região, porque aqui é onde se dava essas mobilizações e a documentação se reporta sempre daqui. Então, eu consegui uma documentação muito rica e consegui também documentos do Diário de Minas. O Diário de Minas foi o achado, porque ele acompanhava os conflitos agrários em Valadares desde 1950. Aí, então, eu peguei essa documentação, é óbvio que houve uma mudança na perspectiva da pesquisa. Do sindicato, eu fui pesquisar, vendo que a mobilização dos trabalhadores era desde o início da década de 50. Eu ampliei a pesquisa para negociação e resistência dos trabalhadores no Vale do Rio Doce. Desde 1950 até 1964, o sindicato entrou no escopo da pesquisa. Trabalhei com conceitos de cultura política, experiência e pedagogia da resistência. No caso, eu trabalhei com Thompson e com a Olida Maria de Noronha, que é um trabalho muito bacana também. E nessa pesquisa, eu fui observando que os conflitos que eu estava estudando, eles tinham um lugar que era assentado dentro do modelo de ocupação. Mas não era só no modelo de ocupação, eram as políticas de ocupação implantadas pelo Estado de Minas no período, naquele período, que é a partir de 1930 até 1960. em Minas, há uma historiografia que diz que é acerca dessa cisão entre os donos de terra e os industriais, que havia uma briga aí, mas em Minas Gerais especificamente, nós tivemos uma aliança entre indústria e elite agrado. Então, aqui não houve essa cisão tão forte. houve uma aliança na medida em que a venda de terras devolutas financiou a abertura de Estado, construções de usinas hidrelétricas e implantação de indústrias aqui no Vale do Arço, no quadriláculo do Ferriso. E aí, eu fiz o meu, elaborei meu projeto de doutorado justamente dentro dessa perspectiva. Eu queria saber como foi esse processo de ocupação e de venda de terra que levou a expropriações desses trabalhadores que vão resistir, negociar e resistir a permanência na terra na década de 50 e 60 que culmina com essa ação violenta da associação rural contra o sindicato. Então, para isso, eu fui estudar a legislação mineira e fui buscar documentos no... No... Buscar documentação no arquivo funditário. No caso, eu trabalhei, a minha principal fonte, trabalhei com um escopo de fonte muito grande, mas a minha principal fonte foi os processos, foram os processos administrativos de concessão de terras no estado de Minas e para trabalhar com esses sucessos. A gente... Qual a importância de trabalhar com esse processo? o processo, o processo, ele tinha uma função, né? A função do processo era tirar toda a mácula, tirar toda a mácula que havia na aquisição da terra. O processo não, o título. Para adquirir o título, você tinha que fazer todo um processo administrativo, etc. A função do título, a partir do momento que a pessoa adquiria o título, ele era como se dissesse, essa terra foi adquirida de forma lícita, de forma ordeira, e não há nada que macule esse título. Então, mas ao mesmo tempo, o processo, ele tem que seguir uma forma legal. Novamente, vamos buscar em Thompson, que é, essa forma legal que o processo tem que seguir, tem que mostrar que é um rito, e que esse rito, ele é justo. Então, por isso, quando há litígio, quando há denúncia de turbação, o documento vai para o processo. Na maioria das vezes, dá direito para a pessoa que está, o requerente, que geralmente o requerente é uma pessoa que tem dinheiro para bancar a medição, porque a medição é paga pela pessoa, pelo requerente. mas aparecem essas turbações e por isso eu fui buscar o quê? Os processos em que haviam denúncias de turbação. Denúncia de litígio, denúncia de grilagem e aí eu fui acompanhando esses processos no arquivo fundiário. Então, eu fui para lá, a mesma coisa, eu não tinha um processo específico, eu fui, cheguei no arquivo, eu não conheci o processo, eu nunca tinha tido um processo na mão, não sabia como ele funcionava. E aí, a primeira fase da pesquisa é pegar o processo, folhear, estudar aquele processo, ver como ele funciona, pegar um, dois, três, entender como era o processo de arquivamento, que é bem confuso, e aí, estabelecer uma metodologia de pesquisa, critério de pesquisa, corte, mas depois de ir lá e folhear vários processos e ver como ele funcionava. E aí, a... Então, foi isso que eu fiz no doutorado, buscar ver como se deu essa grilagem de terra, essa turbação nos processos administrativos, tendo como uma hipótese que esse modelo de ocupação apoiado pelo Estado de Minas estava amparado no imaginário de Sertão, que era a população que habitava o Sertão, era a população selvagem, ainda, incivilizada, violenta, e que precisava ser civilizada. Então, ocupar, vender as terras para quem tinha dinheiro para produzir e tornar essas pessoas em tese úteis dentro da propriedade agrária. Então, por isso que a gente tem essa foto, que essa foto representa a população do sertanejo, do caipira naquele período. Então, esse caipira era tido de uma forma negativa e essa mentalidade negativa amparou esse modelo de ocupação. Ele não era produtivo, ele precisava sair e precisava tornar essa terra produtiva vendendo para os tentores de que pudessem entre aspas e os que pudessem. Então, chegamos agora, eu continuo pesquisando, gente, tem muita coisa para falar, mas, infelizmente, a gente tem que andar, o Douglas já me avisou, faltam alguns minutos. Atualmente, no pós-doto, eu continuo trabalhando com essa questão, sempre tendo essa perspectiva do trabalhador rural, do poceiro, buscando mostrar. A questão da pesquisa é o seguinte, quem trabalha com as populações agrárias, caipiras, enfim, tem a dificuldade, eles, no geral, não produziram fontes, naquele período, essas pessoas não produziam documentos. Então, a gente vai ter o quê? Documentação oficial, e a gente tem que buscar, ver dentro dessa documentação oficial, essas pessoas, a gente tem que pegar a lupa e passar a lupa na documentação oficial. Foi o que eu fiz, na época, assim, algumas pessoas que tomavam conhecimento do meu projeto e falavam, você não vai conseguir fazer isso com o processo de administração, porque a função do processo é silenciar essas pessoas, e eu concordo com elas, a função do processo é silenciar essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, por o processo ter que ter essa aparência de justo, ele também consegue mostrar essas pessoas em algum momento, e eu vou lá e busco isso. É difícil, porque eu vou... Há uma dificuldade, porque a gente trabalha com um escopo de fonte muito grande, a gente tem que folhear muita coisa, e muitas vezes você não tem tempo hábito, né? Aí, seu orientador fica para você, para de pesquisar. Mas, eu consegui fazer isso, e eu fiquei muito feliz de ter conseguido mostrar o meu... os poceiros na minha tese, e mostrar como foi esse processo de turba, e de expulsão mesmo, que levou... Eu pesquisei um período, depois eu retrocedi, né? que levou aos conflitos da década de 50 e 60. Hoje, no pós-doc, nós tivemos o projeto que, quando eu entrei no pós-doc, ele já estava em andamento, e eu tive o privilégio de me juntar a esse projeto. Nós fizemos entrevistas, nós fizemos um site, esse projeto, ele é um projeto que tem essa perspectiva de ser um... de ser útil, né? Para os professores, para os alunos de graduação, mas também alunos de ensino médio, e até de ensino fundamental. Então, nós temos um site, esse site tem documentação, esse site tem fotos, tem... 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 é... vídeo. Nós tivemos também duas publicações, que é esse livro, Caminhos da Luta pela Terra, no Vale do Rio Doce, Conflitos e Estratégias, e o Rumo à Terra Prometida, esse Rumo à Terra Prometida, é um diário de um... do José Pavuna, Neto, um documento maravilhoso que o José Pavuna registra a luta de ocupação do hoje do acampamento, do assentamento que eles vivem hoje, agora, de cabeça, perdoem-me hoje, eu não me lembro o nome do assentamento, mas é um livro muito bacana, é um depoimento dele, que a gente publicou, são e-books, os dois livros são e-books, estão disponíveis gratuitamente no site que eu mostrei anteriormente, se tiver alguém interessado, tem bibliografia, a gente tem uma bibliografia, não somente do Vale do Rio Doce, mas de Minas, principalmente, sobre conflitos agrários, luta pela terra, movimentos sociais, o campo sindicato, rural, então, quem tiver interesse nessa temática, pode acessar o link, e tem muita coisa legal, tivemos um outro projeto também, nessa perspectiva de questão agrária, que é o Comunidades Rurais Chônim de Cima, Chônim de Cima é um distrito de Governador Valadares, no período da década de 40, 50 e 60, ele era constituído por três vilas e várias povoações, povoações, nesse período da exploração de mica e de pedras coradas, berilo e etc, teve um boom muito grande econômico, porque ele tinha muitas minas de mica e também minas de berilo, então, ele teve uma explosão, isso aqui a gente tem uma foto de uma fazenda, vocês podem estar vendo, que é uma foto de uma sede de uma fazenda, mostra o vigor econômico, uma sede grandiosa, com muito luxo, e que com o fim, a substituição da mica por outros materiais e aí a exploração de mica o distrito de Chônim ele regrediu economicamente, ele não estagnou, ele regrediu mesmo e hoje é um distrito extremamente pobre e que, então, a gente fez também fizemos entrevistas e tivemos, fizemos, tem o site dos projetos, tem o site também dos projetos se vocês quiserem, tem fontes, tem, a gente está com um livro de um antropólogo chamado Orberg, que ele fez, ele era um antropólogo da Universidade de Wisconsin que fez um trabalho na comunidade na década de 50, nós estamos terminando a tradução para também colocar nesse site, é um material muito rico, os dois sites tem muita coisa útil, professores, quanto para alunos, quanto para graduandos e, finalizando, esse é um projeto que eu estou tocando, eu tenho os projetos da instituição que eu acompanho, que eu atuo junto e tenho os meus projetos que também continuam na linha de questão agrária. Atualmente, eu tenho dois projetos, um é sobre a grilagem judicial, na qual eu estou trabalhando com a documentação do meu doutorado dentro da perspectiva da grilagem judicial, que é um conceito da USP, que é ali puxado pelo Arevaldo e pela Sandrelina, e tenho esse projeto que é um projeto sobre essas duas cenas, não são cenas, não são fotos, são cenas de um filme chamado Veredas na Salvação, esse filme foi baseado em eventos ocorridos em Malacaxeta em abril de 1955, quando uma comunidade rural na qual poceiros também expulsos da terra que se tornaram parceiros, eles se convertem ao adventismo da promessa e na Semana Santa de abril de 1955, eles, no processo de oração e jejum, passam a ver o demônio e para expulsar o demônio, eles vão torturar, enfim, e no fim vão restar quatro crianças assassinadas, idosos, mulheres e muita gente torturada e vários animais também mortos. então, eu hoje estou tocando essa pesquisa, que é uma pesquisa do meu doutorado, além dos outros projetos, e aí eu estou trabalhando com, é uma pesquisa inicial, eu tive acesso à fonte final do ano passado, foi muito difícil, tem dez anos que eu estou procurando a fonte, conseguir acesso a ela em novembro do ano passado, é um processo, de umas 500 páginas, e aí eu estou trabalhando com protestantismo rural, catolicismo popular, com contaminação psico-coletiva, estou aí fazendo essa revisão bibliográfica para analisar o processo com muita cuidade, e aí no futuro teremos algumas publicações com certeza sobre esse projeto acerca do Catulé, né, e desses desse evento místico lá no Catulé. Então, infelizmente, eu tinha muita coisa para falar, mas temos que acabar aqui. Agradeço a todos que ficaram até agora, que é uma sexta-feira à noite é difícil, mas estou muito feliz, agradeço ao Douglas, agradeço à Carolina e a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. muito obrigado, Michele, pela tua contribuição nessa mesa, e temos ainda alguns minutos em que, se o pessoal quiser fazer algumas perguntas, a gente pode fazer uma discussão. Lá no início, na fala da professora Carolina, teve uma pergunta do Sebastião Magno Fagundes, que diz assim, professora Carolina, será que muitas famílias que não tiveram apoio por parte da Samarco, também, isso deve se relacionar à falta de interesse por parte do Poder Municipal? Qual que é o nome dele, do Sebastião? Sebastião. Também temos, eu vou aproveitar para fazer para a Michele, a pergunta da Débora, da Débora Crois, parabéns à organização do evento Os Professoras Pelas Falas, tem uma pergunta para a Michele, como você compreende o conceito de sertão? O termo aparece na documentação dos anos 60 e 70? E, pessoal, o Bruno vai, então, resolver essa questão do formulário no nosso monitor. já, já vai ser postado. Posso falar? Sebastião, obrigada pela pergunta, pelo interesse, né, nesse assunto que inflama, né, acho que inflama a todos nós, inflama a mim, acho que é uma coisa que eu sempre penso quando falo de mineração, eu já até prometi para mim mesma que eu não ia falar mais disso, mas toda hora isso bate na nossa porta, né, dos mineiros. Mas, eu não sei se entendi muito bem o que você disse, mas o que você está falando me remete a uma coisa que vem acontecendo, que é uma relação muito promíscua entre os poderes públicos e essas empresas, né, eu acho que se a gente for pensar no próprio, nos acordos que vêm sendo feitos, né, a própria palavra acordo, ela me incomoda demais, a gente pode pensar que a Fundação Renova, ela foi feita a partir de um acordo entre os poderes públicos e essas empresas que causaram, né, e a Samar, que é a Vale, e a BHP, que causaram o desastre de Mariana, a Fundação Renova, ela é regida por essas empresas, então, uma fundação que vem para poder gerir essa, esse, os custos desse desastre, né, ela é comandada por essas grandes empresas, então, eu acho que está tendo uma relação muito promíscua entre o que é poder público e o que são essas empresas, a mesma coisa a gente pode pensar para esse acordo recente da semana passada, a retrasada que foi feita entre o governador do estado de Minas Gerais e a Vale, em que grande parte da, desses bilhões que foram negociados, primeiro que o valor negociado foi muito abaixo do que tinha sido previsto como necessário, em segundo lugar, que esse dinheiro não vai ser usado necessariamente, a maior parte dele não vai ser usada para poder redimir, né, ou, não é, uma palavra mais exata seria para poder implementar essas medidas reparatórias do desastre, então, se fala, né, que o governador do estado vai usar o dinheiro para construir um rodoanel, que já é muito polêmico, porque vai trazer outro tipo de impacto, outro tipo de impacto, então, eu acho que o que resume isso, para mim, é uma relação promíscua entre estado, poderes públicos e essas empresas, então, e nesse lugar, né, nesse lugar promíscuo, o que sobra para os atingidos, o que sobra para essas populações, para poderem se defender ou ter uma vida digna, né, e se vocês acompanharem um pouco o que tem acontecido, vocês vão ver que essas pessoas não estão tendo vida digna, acho que é isso, não sei se respondem. Obrigado, Carolina, vários comentários elogiando as falas, vários comentários agradecendo pelas contribuições que vocês trouxeram, e vou passar para a Michelle para responder a pergunta sobre os sertões. Muito obrigado, Douglas, muito obrigada, a Débora pela pergunta, e Débora, eu inclusive tenho, estou com um artigo, tá, ele está no pré-lo, ele já foi aceito para a publicação na revista Fênix, ele deve sair no meio do ano, né, na publicação do meio do ano, que eles têm a publicação de vocês ao ano, sobre esse processo de mudança, de mudança, de sertão para Vale do Rio Doce. Eu não sei se aparece na documentação de 60 e 70, tá, na documentação que eu trabalho do EFB de 40 e 50, ele ainda aparece, ele aparece nos discursos dos políticos de Minas, aparece no discurso do Getúlio Vargas, né, tem discurso do Getúlio Vargas falando sobre essa cisão entre o Brasil civilizado e o Brasil incivilizado, então, os sertões, a marcha para o oeste, aí, não sei se vocês, eu estava no desagradável, eu já estudava, a marcha para o oeste, a marcha para o oeste será uma busca de civilizar os sertões, né, de, é, vai fazer essa entrada para o norte e o centro-oeste, o oeste para civilizar os sertões, então, eu não sei se na década de 60 e 70 aparece, mas até na década, início da década de 50, ele aparece no, no, na bibliografia, então, os intelectuais daquele período vão trabalhar com conceitos, o Sérgio Buarque de Holanda trabalha com o sertão, o Caio Prado Júnior trabalha com o conceito do sertão. O que que, eu trabalho com a perspectiva de que o sertão, ele vai ser visto como um lugar inóspito, incivilizado, e que ele precisa ser submetido à civilização, ele precisa ser ocupado, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser industrializado, ele precisa se tornar útil à economia, no estado de Minas, é isso que vai se pretender, tornar o sertão útil para a economia mineira. Então, todas as políticas, todas as legislações, todo o movimento para a ocupação dessa região, em detrimento da população de cultura tradicional, dos índios, dos quilombolas, nossa região vai ter quilombolas, a gente não ouve falar dos quilombolas, mas tem quilombolas, e dos mestiços que aqui estavam, dos forceiros que aqui estavam, era tornar a região economicamente útil para a Minas. O conceito de sertão, ele é muito polêmico, ele, em Portugal, eles já trabalhavam com o sertão, a palavra sertão vem de desertão, e era tudo que estava fora da metrópole, tudo que estava fora de Lisboa era sertão. Então, a colônia é sertão, todas as colônias que Portugal tinha era sertão. Quando vem para o Brasil, a palavra vai ganhando sentido em contraposição ao litoral. Tudo que estava fora do litoral, Portugal vai ocupar a faixa litorânea, tudo que estava fora do litoral é sertão. Quando eles começam a ocupar o interior, principalmente devido a exploração de ouro e diamante, o que vai ser então sertão? Tudo que está fora do ocupado. Você tem as vilas ocupadas, você tem ouro preto, mariana, serro, minas novas e etc. Tudo que está fora da circunscrição, das comarcas e das paróquias, das paróquias é sertão. Então, aquela região que não é ocupada oficialmente, lembrando, quando eu falo ocupação oficial, não é que ela não, aí a gente tem que ir lá no Otávio Guilherme Velho, né, que é, você tem a ocupação oficial da coroa e você tem a ocupação não oficial, que é os pobres em geral e aí são os ex-escravos, ex-escravizados, fugidos do do jugo, do cativeiro, vão entrar, vão fazer essas entradas, os índios que estão tendo suas terras tomadas, vão fazer essas entradas, os pobres que vem, vem muita gente pobre, eles vão ocupando essas áreas, mas oficialmente você só tem ocupação quando a coroa eleva uma vila ali, no sertão, nós vamos ter elevação de vila somente no século XIX com a transferência da família real para o Brasil, então, nós não temos, não tinha formalmente ocupação, mas a gente sabe que a própria cidade de Peçanha, antes de ter a vila, ela foi uma ocupação por, era um quilombo, ex-escravos fugidos do cativeiro, vieram, havia uma tribo de índios malalis, e esses ex-escravos viviam ali harmoniosamente com os malalis, já tinham casamentos interraciais entre os índios e os africanos, e eles constituíram uma comunidade interracial de mestiços ali no Nipessane, depois vem forma um povoado, esse povoado no início do XIX é levado à vila. Mas, então, é isso, Sertão é tido dentro da política oficial como aquilo que está fora da civilização, aquilo que é o inóspito, o inabitado, e esse discurso do inabitado é extremamente complexo, porque ao mesmo tempo que o discurso oficial, se você pega os discursos dos políticos na década de 30, 40, é desocupado. Mas, ao mesmo tempo que eles falam é desocupado, por isso nós vamos ocupar, eles também reportam-se àquela população que habita ali, ou seja, é ocupado. Então, a gente precisa ter, é muito complexo, e a gente, quando a gente vai pesquisar, a gente precisa ter esse feeling, porque se eu for trabalhar com o discurso oficial, era desocupado, mas eu sei que não era desocupado, e eu preciso mostrar no meu trabalho que havia populações ali que estavam ocupando essa região fora da ocupação oficial. Entendeu? Então, assim, é um, é muito complexo e a gente precisa trabalhar, a gente que trabalha, eu sou materialista, trabalho com materialismo dialético, que a gente precisa trabalhar com esses processos, são vários processos sociais acontecendo, e a gente precisa dar conta de tudo isso na pesquisa e na escrita, que eu acho que na pesquisa é até fácil, na escrita que é difícil, né? Então, é isso, mas o discurso oficial, eu trabalho com o discurso da ocupação, e nesse discurso, o sertão é inabitado, inóspito, mas habitado por Brasil gentios, por índios antropófagos, por uma gente doente, uma gente preguiçosa, buliçosa, e por isso a gente precisa ocupar, né? Em detrimento dessa população, e essa população precisa ser domada, ela precisa ser dominada, ela precisa se tornar útil. Então, é isso que a gente trabalha. E eu tenho um artigo que está para, na minha tese, eu trabalho com o sertão, discuto, né, esse processo, e como ele foi o discurso do sertão, lá dos viajantes do século 19, San Rilé, o príncipe Maximilian, enfim, eles vão amparar essa política no século 20, década de 30, 40, 50. É isso. Obrigado, Michele. Eu agradeço a Carolina e a Michele, nos proporcionaram essa mesa de encerramento brilhante para concluir o nosso evento, concluir a nossa semana acadêmica. mais uma vez, agradeço a Carolina e a Michele pelo aceite, por estarem conosco nessa noite, e agradeço a todos e a todas que acompanharam, a todos e a todas que participaram da nossa semana acadêmica de 2020, 2021, deste ano tão atípico, em que todos nós sofremos, certamente, com as dificuldades do ensino remoto, das atividades online, da pandemia, obviamente, mas que, pelo menos, ter feito este evento de forma online nos proporcionou encontros, talvez não pudessem ocorrer, todos eles, de forma presencial, possibilitou discussões, inclusive, com colegas de diferentes regiões do país, de diferentes locais que participaram dos STs, das nossas mesas e minicursos, e esta fala de vocês hoje, Carolina e Michele, muito elogiadas no nosso chat, encerra, então, brilhantemente a nossa semana acadêmica. Muito obrigado a todos da comissão organizadora, muito obrigado a todos e a todas que estiveram neste trabalho coletivo, tornando possível esta semana acadêmica. Então, boa noite, Carolina, boa noite, Michele. Boa noite, Douglas. Obrigada, gente. Boa noite, desculpa. Peço desculpas pelos slides que não estavam funcionando no início, mas agradeço. Estamos acostumados com essas pequenas dificuldades do online. Tecnologia. A tecnologia. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.